Salve, salve rapaziada, mais um vídeozão começando, rapaziada, no vídeo de hoje mano vou tá colocando aquele amortecedor, zoom, dois andar mano, na área 20, mano, pensa no amortecedor que deu trabalho pra achar mano, pesquisei na internet, tem várias bicicletarias, o fornecedor do Veira também não tinha, mas consegui comprar, porém mano, foi caro mano, mas esse projeto só faltava eu começar né, a pintura, pá, e o primeiro passo é o amortecedor né, então eu resolvi comprar ele naquele preço salgado, comenta aí na sua cidade quanto que tá o amortecedor desses um, dois andar, então vamos começar os trancos, pra quem tá acompanhando os vídeos aí do projeto da Aro 20, olha essa cor rapaziada, então a pintura dela ficou top hein mano, tem alguns detalhes ali ó, em questão do quadro mano, rapaz passou massa ó, mas ó, ficou show mano, a pintura ó, brilhando, da hora, e esse que é o amortecedor, zoom, dois andar, para o 20 mano, ele é preso aqui na 05 certinho, pra montar ele mano, dá um trampinho, e eu vou tá começando a montar aqui certinho, colocar esse amortecedor, que vai viver ali, e por que eu comprei ele mano, pelo simples fato que a motorizada vai ficar muito leve mano, na frente, colocar o amortecedor, o andar, que nem o da Rochild, não vai viver mano, pelo simples fato que o amortecedor é muito leve, então eu tinha que comprar o amortecedor que nem esse daqui ó, um pouco mais pesado, com a frente ficar um pouco pesadinha, para ela não ficar levantando no grau, então vamos começar a montagem aqui, marcha nos trampos, vai acompanhando o videozão, que é nóis. Vamos começar a montagem aqui rapaziada, solta essa mesa aqui ó, vou ter que ser deus que vai ficar top hein mano, e aqui tem que soltar as cantinhas ó, soltei uma, soltei outra, aí eu puxei a mesa, aqui, já é, já é, está aqui a esparteria ou não? Não, vamos virar pra esparcinha, aqui a cadinha, e esse gatinho para montar, esse daqui eu vou estar vendo, o que eu vou fazer? só não montar mano, ela já vem com a trava aqui ó, ela vem com essa travinha aqui rapaziada ó, aí aqui já tem ó, então eu não vou desmexer aqui ó, aqui eu vou estar colocando né mano, ó, vou pegar um martelinho, peguei um martelinho, uma gacha, aqui encaixou, deixa eu ver o outro, o outro está aqui ó, já é, não vem com muita graça não, então, passa bastante graça, para você não ficar desmentando aqui, para não fazer nada caixaria, passa aqui ó, passa aqui dentro assim ó, aqui já é, a parte de baixo é a mesma coisa ó, vai pegar esse perninho mano, aqui já é, dá mó dói mano, calma, eu tô dando assim, eu já fiz um quadro mano, ó, ó, o bagulho já ficou mano ó, ficou top hein rapaziada, o bagulho ó, pode ser do zoom mano, o bagulho vai ficar outro nível né mano, agora vamos montar prendendo as minhas coisas ó, primeiro essa daqui ó, certinho ó, vocês vão montar aqui rapaziada, essa espiga aqui é grandona hein, não sei se essa daqui fosse menor, já não ia dar certo aqui ó, 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 Vamos dar aquele apertinho. Agora ela tem a travinha, essa travinha aqui, ela tem um lente, porém esse amortecedor ele não tem, mano, a listinha, então aqui ele vai ser forçado, então eu vou passar a lima aqui, ó, vai aguentar um pé aqui, mano, é tipo um arrebaro, você vai ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.